Música Bem pessoal, hoje a gente está aqui com uma super dica de cabelo de festa e maquiagem de festa Na verdade não, produção de festa, né? Está aqui eu e a Dani Serpa, a nossa maquiadora E vamos falar um pouquinho desse cabelo que eu trouxe hoje Que é um coque É um coque bem produzido Um coque mais baixinho, mais grudado na cabeça O que faz todo o diferencial é que dá esse efeito na nuca Com essas tranças É um coque assim, aqui é tendência Está se usando muito lá fora Não só lá fora, como aqui também E dá aquele efeito assim, mais descontraído Aquele coque, estou olhando de frente, é um coque básico Mas atrás ele faz toda a diferença Com esse efeito de trança Que dá um efeito super moderno E esse cabelo pode ser variado também Quem não quiser fazer ele muito arrumadinho Aqui em cima, muito comportado A gente pode fazer ele mais escabeladinho E pode fazer até deixando alguns fios soltos Para dar um arco mais descontraído ainda Ou até fazer um cabo de cavalo também Que fica super bonito Então esse é um coque que é bem usado Está sendo bem usado É uma super tendência assim para festa Nesse caso aqui eu posso colocar um brinco maior Que valoriza mais o brinco E também valoriza muito a maquiagem do brinco A maquiagem de festa Você tem que aparecer Aparece bem a maquiagem A maquiagem que eu fiz hoje na Carol É uma tendência agora do verão Que é muito glitter Então eu fiz um esfumado preto Com bastante glitter Um glitter meio furta-cor Que ele fica entre o azul e o lilás Bastante tufinhos de cílios A pele super iluminada Que também é outra tendência do verão Um pó bronzer E bastante pó iluminador E daí uma boca mais nude Mais mate Para equilibrar esse glitter Que já tem na sombra Inclusive está se usando bastante O glitter aqui no canto interno do olho Eu botei um mais branquinho Nesse cantinho Que ficou super charmoso Ficou bem a cara do verão E para baladas Para festas E até uma ideia Para as festas de Natal De Ano Novo De final de ano Fica super charmoso É uma produção E a gente que tem esse clima quente O cabelo preso Ele dura mais Não tem a festa inteira Arrumada E a maquiagem É uma maquiagem mais Mais produzida Mais festa mesmo Então pessoal Gostaram da maquiagem Do cabelo Então sintam-se convidados Para marcar um horário com a gente Nossas agências estão abertas Para as festas de final de ano Ainda temos alguns horários E estamos aqui de braços abertos Para recebê-los E fazer uma produção Para o pessoal Até a próxima Tchau Tchau Tchau